Essa dele é real, minha sogra, por dar uma honra, adoradora, seja na rotina, Jesus. O Deus de Israel, eu sei que não vinha estudo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que estão contra ti. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos. Eu abro mão do céu, meu diante da morte, eu prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel, meu diante da morte, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos. O meu coração Eu fico Eu fico Eu perdi O nosso céu E meu diante Na morte Eu prefiro ser fiel Eu fico 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 O meu coração Eu fico 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 Eu fico